As informações foram apresentadas pelo Centro Internacional de Crianças Desaparecidas, com sede nos Estados Unidos da América e divulgadas no nosso país por Margarida de Sousa Uva, mulher do ex-primeiro-ministro português Drão Barroso e presidente da Assembleia da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas. As organizações criminosas têm vindo progressivamente a abandonar atividades mais tradicionais como o tráfico de droga e o tráfico de armas. E a passar para o tráfico de crianças, porque é uma matéria abundante, há muitas crianças, é menos arriscado e é barato e é muitíssimo rentável. Já no que respeita ao trabalho que é feito em Portugal para evitar desaparecimentos de crianças, a presidente desta associação explica que apesar de a Polícia Judiciária ter dado passos positivos nos últimos anos, ainda há muito a fazer. A Polícia Judiciária já está hoje a trabalhar muitíssimo melhor em certas zonas do país, como por exemplo Lisboa e Porto, não tenho dúvidas que estão até a trabalhar muitíssimo bem. O que eu acho que era necessário, provavelmente, é que a eficácia da ação e os procedimentos fossem os mesmos em todo o país. Um trabalho árduo que tem vindo a ser feito para que casos como o desaparecimento de Rui Pedro sejam evitados. Declarações de Margarida de Sousaúva à margem de um encontro que decorreu em Paredes e que abordou temas relacionados com o desaparecimento de crianças em Portugal.